Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com esta cara de sábado, com chuva lá fora que eu adoro, com tempo maravilhoso para estar por casa, com algumas coisinhas para fazer por aqui e convido-vos a acompanhar a mais um vlog aqui por casa. Uma coisa que eu vou fazer, vou colar as letras, porque eu pus-me aqui a pensar e disse assim, bem, a pessoa abre a porta, do corredor, vai ver o espelho, ah, por falar no espelho, já vos conto, vai ver o espelho, vai ver papel de parede, vai ver o ripado, vai ver as letras, que salsada aqui vai ficar. Por isso, não vou pôr papel de parede, porque acho que vai ficar ali muita informação e vou só mesmo pôr as letras. Se é novo por cá e ainda não subscreveu, convido-vos a fazer, temos vídeos às segundas, quartas e sábados às 14 horas. Obrigada pelo vosso carinho, obrigada por estarem sempre aqui do meu lado, fazendo-me companhia. Vou-vos então contar o que é que se passa com o espelho e vou também responder a um comentário. Um comentário. Bora lá para o vídeo. Bem, eu quando comprei o espelho, disseram-me que, oh Tichinha, a mãe está a falar com as meninas. Vamos fazer para o Tichinho de Rua. Puxa, para o Poru. Olha, Zé. Ticha, olha a mãe, olha a mãe. Ticha. Pronto, se dá para o Tichinho de Rua. 25 segundos ou biratista, desculpem. Olha, o espelho, quando eu fui comprá-lo, disseram-me que ele demorava 15 dias a chegar. Eu apaguei o espelho dia 3 de Outubro. Eu ontem peguei no telefone, peguei no talão, liguei para a loja. Diz, oh senhora, então, quer dizer, eu pago o espelho e demora, dizem-me que demora 15 dias. Hoje já é dia 25 e o espelho nada. O que é certo é que estava lá no talão que a previsão de entrega era de terça-feira, agora dia 29 de Outubro. Eu disse, mas então a informação que me deram foi a errada. Diz ele, pronto, eu penso, desculpa pela funcionária que lhe deu essa informação errada. Mas, de facto, é essa a informação que nós temos aqui em loja. Portanto, se Deus quiser, dia 29 o nosso espelho já chega. E agora vamos então, muito rapidamente, responder aqui a um comentário que não tem nada de mal. Mas que eu acho que é um tema um bocadinho delicado. Que diz assim, boa noite, Suzana. Se possível, foi a... Fiademia Souza 6938. Eu vou deixar aqui o comentário para vocês verem. Boa noite, Suzana. Se possível, gostaria de saber sua opinião sobre o que está acontecendo, sobre os problemas em Portugal, em relação aos imigrantes brasileiros. Obrigada. Ó, minha querida, isto é assim. Nos anos 80, nos anos 90, os nossos portugueses invadiram imensos países. França, Suíça, Alemanha, Inglaterra, Canadá. E foram lá à procura de uma vida melhor, certo? Claro que, neste momento, o nosso Portugal está a ser invadido por uma onda de brasileiros. O que é que eu vos posso... Qual é a minha opinião em relação a isso? Se a pessoa vem para cá à procura de uma vida melhor, trabalhar dignamente, não criar problemas ao país, não criar turbulências, são bem-vindos. Eu vou-vos dar o caso, vou-vos dar um exemplo que se passa comigo. Aqui a casa ao lado, eu cheguei-vos a referir que ela estava para leilão e foi vendida a um casal de brasileiros. Eu posso-vos dizer que eu já vivi ao lado no casal de brasileiros, na minha antiga casa, e eu passei o inferno com eles. Com estes senhores, são pessoas educadíssimas, que eu raramente os vejo. Os meninos vão para a escola, vêem-nos, cumprimentam-nos. São miúdos, educadíssimos, são pessoas educadas. Portanto, assim como os nossos portugueses tiveram o direito de ir lá para fora, conquistar uma vida melhor, os brasileiros têm o direito de vir para cá, conquistar uma vida melhor. Ponto. É esta a minha opinião. Claro que, no meio de pessoas, famílias boas, há sempre aquelas pessoas que vêm e causam problemas, mas nós portugueses também temos esse tipo de pessoas. Portanto, nós não podemos julgar o povo em si, mas sim as pessoas em si. Não é o povo brasileiro no geral, mas sim uma pessoa ou outra, porque nós temos portugueses maus, como também há brasileiros maus. Porque se vocês abrirem a CMTB hoje em dia, os portugueses andam todos malucos a matar-se uns aos outros. Certo? Por isso, o que é que eu acho em relação aos brasileiros? São muito bem-vindos, se vierem, até porque os brasileiros, minha gente, fazem aqui em Portugal muitos trabalhos que os portugueses não querem fazer. Trabalham horas que os portugueses não querem trabalhar. E sujeitam-se a muitas coisas que os portugueses não se sujeitam. Não estou aqui a puxar o saco de ninguém, como dizem os brasileiros, porque nem tenho necessidade disso, mas torno a referir. Assim como os nossos portugueses emigram, vão lá para fora em busca de uma vida melhor, eles também têm o direito de vir para cá em busca de uma vida melhor. Se Portugal é esse, é o país correto para isso. Não, não é. Com certeza que não. Mas da opinião deles é. Oh gente, e vamos deixá-los ser felizes. E logo que eles venham para trabalhar, para ter uma vida honesta, para... Olha, vamos acolhê-los com carinho e com respeito. E se houver aquele que venha para cá fazer as neiras, olha, a polícia que se encarrega deles e que os mande para o país deles. Como já aconteceu, que eu já vi, um que chegou ao aeroporto, fez as neiras, subiu para cima de um telhado do aeroporto, andou lá batatada com a polícia. E a polícia no mesmo momento extradita-lo para o país dele e está feito. Prontos. Minha querida, esta é a minha opinião. Quis dá-la aqui porque... Olhe, apeteceu. Você perguntou. E eu. Apeteceu-me. Dá-la aqui. Prontos. Eu gosto das pessoas todas no geral. Logo que as pessoas se respeitem umas às outras. Logo que as pessoas sejam afáveis umas com as outras. São portuguesas, são brasileiras. Eu já vos disse e torno-vos a dizer. E digo-vos isto com a maior das sinceridades do mundo. O povo mais simpático que me entra ao autocarro é o povo brasileiro. O povo português raramente diz bom dia, senhora motorista. O povo brasileiro entra de sorriso na cara e diz Bom dia, senhora motorista. Estamos entendidos? Um beijinho para si que deixou este comentário. Que deixou aqui esta pergunta pertinente. E bora lá que temos muito para fazer. Eu hoje estou como se costuma dizer com a pica toda. Estou assim. Com aquela geneca. Com aquela vontade de fazer tudo e mais alguma coisa. Mas agora vou mesmo começar a fazer o almoço. O que é que eu vou fazer? Tem ali rosários. O que são rosários? Nós temos a costelinha do porco. E depois. Temos os rosários. Que é mais ossos que carne. Mas também tem carne. E também é bom. Desculpem. Mas é mais barato que a costelinha. E fica um arroz ou uma massinha. Se calhar vou fazer uma massinha que já não faço há muito tempo. Portanto vou fazer uma massinha ou um arroz de rosários. Porque não tem nada a saber. Vou fazer. E já saquei. Já é meio dia menos 20. Estive a acabar de editar o vídeo. Que vocês vão ver hoje sábado. E olhem. Desculpem lá que aquele não ficou um vídeo. Aquele ficou um filme. Deu uma lembra. Que ele tem quase uma hora. Mas olhem. É o entusiasmo. E gravo. Vou ver se não me entusiasmo tanto neste vídeo. Para não ficar um vídeo tão grande. Senão vocês cansam-se de mim. Já tirei as almofadas e as mantas do sofá para lavar. Agora vou fazer o almoço. Não. Vos vou mostrar. Depois vamos colar as letras. Vamos dar um jeitinho à casa. Ah. Não me lambas os pés agora filha. E vamos pôr este ambientador. Que eu estou ansiosa para pôr ali na entrada. Só vos vou mostrar muito rapidamente. Eu acho que já mostrei aqui no canal. Para quem tem dúvidas. Do que são rosários. Rosários são isto. Isto é. Tem os alcinhos aqui no meio. Na mesma. Que são-se uma costelinha. Mas muito mais estreitinha. Ok. Isto são rosários. Olhem. Já estou a usar a massinha de pimentão. Que fiz ontem. O olhinho também. Dá logo outra cor à comida. Não precisamos cá de usar polpas de tomate. Nem nada que se pareça. Fica logo outra. Fica bonita a comida. Fica com outra cor. Olhem que lindo. O cheirinho. Fica fantástico. Já tem bastante alhinho. E pronto. Deixa estar aqui um bocadinho a recarar. Bem. O almoço já está a fazer. E eu agora vou. Tirar aqui as minhas calças para lavar. E vou. Colocar o. O. O edredom com uma capa na minha cama. Sabem. Porque já está frio. Vou. Está frio junto. Já se começa a sentir o frio à noite. Só que aquela capinha. Já não. E o António logo quando chegar a casa vai-me dizer assim. Oh mulher. Para que é tanta almofada? Eu vou lhe dizer assim. Oh. É só para teres o trabalho de tirar. Ele detesta estas coisas. Mas olhem. Há quem goste. Vou passar. Eu tenho uma vassoura própria para passar assim nos rodapés. Porque os rodapés. Não é em ti Andorinha. Os rodapés brancos ganham muito pó. Ali em cima também. Ganha até as aranha. Por isso vou buscá-la. Tenho sempre que baixar a persiana. Não percebo muito bem porquê. A configuração da máquina não deve ser a melhor. Porque dá-me sempre contra a luz. Agora vamos lá tirar as teias de aranha. Esta vassourinha é própria para isto. Não uso para mais nada. A não ser para este efeito. É da vileza. Super macia. Só mesmo. Para passar assim nos rodapés. Para tirar todo o pó. E depois é só passar o aspirador e está feito. Eu já vos disse. Em cima da minha casa deve haver um mundo de aranhas. Eu acho que se a minha filha soubesse o mundo de aranhas que deve lá haver. Ela ficava assim. Oh gente. A sério. A ketchup eu tenho medo das aranhas. Eu tenho medo nenhum. Eu até só me tupei as mato com as mãos e tudo. Bem. Bom. Ah. Sabem o que é que eu vou fazer? Estou a ficar cheia de calor. O António ligou-me a dizer que ao meio e meia está aí para almoçar. Vou pôr. Primeiro vou deixar as casas de banho para tarde. Segundo. Vou pôr o romba. Duas vezes a aspirar aqui o quarto. E a minha casa de banho. Terceiro. Vou pôr a máquina dos vidros. A limpar os azulejos. Enquanto nós almoçámos. Os azulejos da casa de banho deles. E outra coisa que eu achei interessante. Que quis testar. Eu comprei da pronto. Mas o da pronto. Ele não engata. Nas coisinhas que eu tenho ali. Então vi estes. Coisinhas do pó. De mercadona. Está maluca. Ó Tixa Maria. Deixa de ser maluca. Tixa Maria. Ela é a mesma maluca esta cadela. E eu acho interessante. Porque aqueles caríssimos que a gente compra. Aqueles de marca. Da slipper. E essas coisas todas. E eles não têm. Agarra pó de um lado e do outro. E eu achei estes assim super interessantes. Eu lembro que é esse. Olha. E eles agarram muito bem o pó. Aparentemente. Agora passo-lhes. Um bocadinho da Ajax. E está bem. E depois se eu ver que o pai. Deixa pelo. Vou lá outra vez. E vou passar ali. Vamos nos candeeiros. Redondos. Porque aqueles candeeiros. Também vou-vos dizer uma coisa. A pessoa quer ter uma coisa bonita cá em casa. Está bem. É tudo muito bonito. Também ganha um pó com o meu cara. Se esforço. Olhem. Impecável. Top. Top dos tops. Com o mesmo top. Sem pelo mesmo. Deixem-me só. Mostrar. exportar para aqui. Isto apanhou o pó todo. E depois sabem. Não se vê a andar assim o pó a navegar. Tixinha. Cala-te. Tixa. Deixa lá de ser histérica. Tixa. Olha. Muito bom. Gostei. Geralmente nós fazemos isto com os outros. E são super baratinhos. Dois euros. Está top. Sim, senhora. Muito bom mesmo. Está aprovado. Está escuro. Não vai mal. Está aprovado na mesma. Sabem quando vocês acordam e pensam assim. Eu hoje tenho tanta vontade de cuidar do meu lar. Há dias que não me apetece. Mas hoje. Acordei. Editei o vídeo. Depois acordei com aquela vontade. De olha. Já mudei a decoração daqui. Tirei aquela planta que já estava ali a meter nojo. Pus uma velinha. Pus a nossa fotografia. Sabem. É para que apetece. Por assim. Algo diferente. Às vezes. Sabe bem, não é gente? O que é que foi, Miguel? Olha as almofadas. Para pôs nas travesseiras. Ok. Como é que vais meter as travesseiras cinzentas? Tens de ter almofadas, rapaz. Olha. Queres viver com a vestidura? Já vou ver, filho. Posso mostrar às meninas o que estiveste a fazer? Há confiança? Mas ainda só arrumei a parte de baixo. É? Tu nem que terá organizar. Está meio bagunçada. Está meio bagunçada? Não tiveste a organizar. Não. A parte do meu vestido cinzento está organizada. Então o rapaz deve organizar o guarda-vestidos. O meu computador. Acho que vais gostar. Já vou ver. A mãe já vai ver. Tem que comprar um. Quando for às travesse com a menina tem que ir lá. Vou trazer um tapete de rato. Porque este está feio e está velho. Não conto isto comigo. Vou trazer um cor de rosa. Não? Não, tu também está velho, filho. Não está. Já está, aquele preto. Está feio. Não. E a minha agenda industrial. Que é muito jeitosa para eu apontar as minhas continhas. Que eu vou guardar lá aqui em baixo. E vou também guardar a minha cartilhinha. Pequenino. Olha, bem a família Adams. Toda a cheirar. O que é que a mãe anda a fazer? Olha, não tens nada a que fazer, minha rica filha. Vá limpar ali o móvelzinho. Pronto. Eu também. Agora vamos pôr então o romba aqui a aspirar. Ora, o Tunic andou aqui a organizar esta... Espera aí, aqui se não está a focar. O Tunic andou aqui a organizar esta prateleira. E até ficou muito bem. Sim, senhora. Meteu aqui as capinhas todas no telemóvel. Olhem. Também tinha alguns telemóveis. Pedi um organizador. Agora tens que aspirar isto aqui em baixo, menino. Não é que eu não está. É, mas tem que ser. Já que estás... Já que estás pegado... Vai faltar de cima, muito. Pronto, anda lá. Também tens o dia todo, filha. Vê se estás aí sem fazer nada. Trabalho. Olha, minha gente. Vamos então pôr aqui... O que é que foi? Pronto. Estou lá pesada. Vê o que é que tem dentro. O que não prestar, filhos? E o que não precisares? Não, muitas coisas. Mamãe, aqui dentro estava um pouco. Livros antigos e tudo. Não precisas? Vamos estar a acumular. Claro que nós não somos acumuladores. Não é, gente? Vamos pôr aqui, então, a maquineta. Inicialmente vou pôr ali naquela parede. Nunca experimentei limpar azulejos com ela. Não sei se vai funcionar ou não. Tenho plena noção que não posso colocar muito líquido, senão ela vai-me escorregar e vai-me cair. Mas vamos lá. Zona, com aquele buraco de teto? É o respiro. Ainda não falta lá colocar. Ainda não me achaste porquê? Porque não tenho dinheiro. Quer dizer, eu até tenho. A gente não esquece de comprar. Ou porque há outras coisas para comprar. Mas pronto. Então... Ainda não me achaste. Ainda não me achaste. Ainda não me achaste. Eu vou rifar a preta com álcool, além de ser mais desinfetante, eu acho que limpa melhor e que deixa mais brilho. Claro que não vou ficar muito. Olha, ele vai empanando de chuveiro. O biquinho vai chegar, ele não vai conseguir sair, Aldrinha. Olha, ele vai empanando de chuveiro. O chuveiro solta agora para fora. O chuveiro solta. Olha, tirei dali o aquecedor de toalhas, que dá para tirar, não é? E, no geral, está a ficar muito bem, muito brilhantezinha. Olha, tixa cala, tixa. E já limpou tudo. Só falta limpar mesmo aqui agora, este bocadinho. E depois vai fazer na minha casa de banho. Vou chalto lá para dentro, para limpar por ali. A minha gente, eu entro ao almoço e agora já fiz tanta coisa que vocês nem têm noção. Então, lavei roupa, sequei roupa, doei roupa. Agora, já limpei a minha casa de banho, assim, mesmo ao fundo. O tuninho, eu já ando a organizar o quarto dele. A Catarina, aqui há dias, organizou o galo, como vocês viram. Portanto, ela não está a fazer mesmo fazer a camisa. Passar o aspirador, tirar o pauzinho. Estava a precisar da minha casa, sabem? Parece que está arrumado, está arrumado, não está nada. E também tirei aqui o coiso que foi bom também para limpar. É sempre bom. E pronto. Agora, vou limpar aqui o box e depois vamos limpar as paredes com... Vamos limpar as paredes com a esponja mágica e vamos colar as letras. Eu queria ver se limpava o meu exaustor, mas olha... É tarefa que eu sinceramente não gosto de fazer. O exaustor é muito bonito, mas é tão chato de limpar, gente. Ai, é tão chato. É mesmo chato. E eu já fiz tanta coisa que eu acho que está-me a pegar a preguiça e tanguda. Olhem, isto está mais que aprovado. Isto está mais que aprovado. Vou tirar aqui um coisadinho do lixo. Ó, nem vou tirar. Só tem uns papéisitos de gomas. Talvez bem-tomem escondidos para as casas de banho. Eu vou saltar para dentro do lixo. O meu estável é bem mais sujo. Como eu digo, o meu suja-se muito mais pela gordura corporal. Não sei porquê, mas suja-se. Lá está, nós temos mais gordura corporal. Passar um bocadinho de álcool por fora. Limpar. E está feito. Passar um chãozinho com as esponjas. As... As tolhetas de bancadora, sabem? E... Finito. Depois volto para a sala. Ora então. Fechei as portinhas do que já está... Aspiradinho, limpo. Passei só as casas de banho. O rumba agora... Já andei aqui com outro aspirador, mas o rumba vai dar a decisão final. Falta... Falta... Também... O quarto dos miúdos. Olhem, limpei o guarda vestidos da Catarina. Colocou o líquido caro. Ficou tudo manchado, gente. Está uma porcaria. Bem... O que é que eu vou fazer agora? Limpar esta parede que está toda badalhoca. Não sei como é que vou tirar estas tintas, porque vossas excelências, seus carpinteiros muito profissionais, deixaram isto que foi uma porcaria. E vamos ver se conseguimos então colar aqui as letras. Ó rumba, tem lá a calma contigo. Não há nos paiares trameleões. Homem de Deus. Para ver se dá-nos um ar... Ó tchinha, o que foi, princesa? Não tens tão carente, meu amor. A ver se dá-nos aqui um clean, aqui à entrada. Ora, estou aqui em cima, no alto. Fechei aqui a porta para o aspirador. Não vir para aqui. Eu não me acredito que este pink stuff vá fazer milagres. Mas... Mas... Olha... E não é a que fez? Oh, é a que fez? Que giro! Olha, ainda saiu! Yes! The pink stuff is the best! The pink stuff! Estás podendo, pá! Bem, olha, menos mal que estou a ficar um bocado chateada. Está a funcionar. Está a sair a cola. Era o que eu queria. A cola que tinha aqui na porta, filho. Está a sair a cola e está a sair o... A tinta. Isto é um lacado de luxo. Eu vou-vos dar uma coisa isto. Isto foi um trabalho... Categoria. Olha, eu estava aqui a tentar com a esponja mágica. Assim, aqui na parte... Dos rodapés e assim. Limpa bem, não é? Mas... E na parede e assim. Agora eu estou a andar aqui nestas beiras. Mas com um bocado de... De luxíbia. Na esponja mágica. Eu acho que só a esponja mágica, gente. Vai lá! Eu digo que eu estou aqui para ficar. Mas, olha, eu estou aqui para ficar. Mas, olha, eu estou aqui para ficar. A esponja mágica é muito boa para limpar os rodapés. Bem espremidinha. Estou na dúvida se colo as letras. Olha, nem sei. Não sei se vou fazer as neiras num bobo. Sei lá, gente. Nem sei. Quem tem medo, compre um cão juntos. Nem sei. 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 Amém. O que é espelho mesmo? É muito giro. Olha, eu estava com medo, mas ainda bem que eu colei. Que lindo! Ainda tem ali umas coisinhas para dar uma piada. Olha que giro. Mãe, posso com o escadote. Pode, amor? Mãe, as coisinhas estavam com o escadote, eu tirei-as, ok? Ok, filha. Ficou giro. E agora aquilo traz, assim, imensas pecinhas. Umas maiores, outras mais pequeninas. Que eu estava a pensar, fazer ali uns efeitos na parede. Que eu acho que era capaz de ficar giro, assim, por cima da porta. Não sei. Vamos ver. Vamos ver se eu faço. Deixo ficar assim. Se não ficaria too much. Vamos ver. Que ela está ali a tirar as bolas. Agora vou abrir aqui este cheirinho. Que comprei na Aksha. Além de ser muito bonito. É muito cheiro. É muito cheirozinho. Vou pôr ali na entrada. Depois vou pôr as almofadinhas. Já estão lavadas e secas. Nem sei o que é que vou fazer de janta, gente. Está a chover? Não. Ainda está mesmo. Que ela está consolada a tirar as letras. Cheira tão bem. Cheira tão bem. Cheira tão bem. Eu queria tirar o plástico todo. Mas não é plástico não se nota. Ele é muito bonito. Olhem que peça elegante e bonita. Não fica? Muito gira. Por 3,29€ não foi, gente? Até para vocês oferecerem no Natal, assim. Olhem que gira. Gostem. Se vocês pudessem sentir o cheirinho. Que ficou nesta casa de banho. Os azulejos. O brilho. Ficou fantástico. Mesmo. Está fantástico. Eu vou ser muito franca. Eu gosto mais desta casa de banho. Do que da minha. Acho que foi mais aconchegadinha. Acho que fui mais bem sucedida. na escolha. Na escolha. Dos móveis. Não sei. Gosto mais da disposição desta casa de banho. do que da minha. Vou vos mostrar a minha agora. Claro que também gosto da minha. Não é? Mas é muito grande. Mas também está super brilhosa. Está super limpinha. Está cheirosa. Está ansiosa para tirar aquelas coisas ali de baixo. Olhem. Gostei muito dos toalheiros. Acho que. Deu aqui. Uma vida. Houve uma menina. Que me mandou uma mensagem. Acho que foi a Elsa. Ou Elsa. E eu já tentei tirar as medidas. Mas eu não sei da fita métrica. Minha querida. Desculpa-me. Meu Deus. Como é que vamos fazer isso? Eu vou perguntar amanhã ao marido. Sem falta pela fita métrica. E mando-te. Está bem? Desculpa Elsa. Desculpa, desculpa, desculpa. Prontos. Eu tenho aqui a minha tralha toda em cima. Olhem. É assim que eu gosto de ter. Que foi Tichinha. Que tu estás a seirar. Estás a seirosa. A caixa banha. Amanha. Está-me amor. Os vidros assim limpinhos. Nunca mais acabámos ali a bucaria do nicho. A pôr ali aquilo. O pai nunca mais põe. O meu Deus do céu. Diz o pai. Leva as ventoinhas para a garagem. O pai não levou. Oh meu Deus. Nós estamos tramados com esta vida. Agora sentem-me aqui um bocadinho. Eu também me cansada. Estou mortinha para me deitar aqui nesta minha caminha maravilhosa. Oh Marta. Marta Ferreira. Aquela escova que tu mostraste. Não vi de eu limpar a tua casa de banho. Eu já tinha visto na Temo. Sabes. Mas como tu deste o feedback da escova. E que a escova era boa. Deixa-me olhar. Deixa-me ver melhor. E que a escova era boa. A queijo. Manda abrir uma escova igual a tua. E devo-te dizer que estou a gostar muito do teu conteúdo. Acho que... Acho que estás no bom caminho. E gostava muito que tu conseguisses chegar aos 5000. Porque eu vi aqui há dias um vídeo teu. A dizer que querias chegar aos 5000. E devo-te dizer-te que evoluístes muito no teu conteúdo. Desde que mudastes para a tua casinha nova. E devo-te dizer que continua. Porque estás no bom caminho. Gosto muito. Gosto mesmo de ver os teus vídeos. Confesso que antes de mudaste para a tua casa. Não eram vídeos que me cativavam muito. Mas desde que mudaste para a tua casinha. Estou muito. Estou a gostar muito do teu conteúdo. E estou a gostar muito do chefe Ricardo. Também. A interagir. Foi só um desabafo. E depois quando a escova chegar. Eu mostro-te a limpar. A casa do banho. Com a escova. Sugerida. Pela nossa querida Marta Ferreira. Que também tem um canal aqui no Youtube. Música 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 Chau a hora de vos mostrar como é que ficou as letrinhas. Que tal? Trouxe de feito Olhem Assim não se nota muito a perto Aqui pusemos assim Acho que também ficou muito giro Mas eu acho que as letras Deu todo Um charme Toda uma diferença Gostei mesmo muito Colamos aqueles coisinhos ali embaixo Ainda tínhamos mais Não podemos ter colado mais Ou não quisemos Achámos que assim seria o suficiente E gostei mesmo muito Ficou para de limpinha Consegui tirar a cola ali da parte de cima E depois então quando tiver ali o espelho Vai ficar 5 estrelas E Home É a nossa casinha Espero que tenham gostado Tanto quanto gostei Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o que é que vocês dizem se calhar muitos vão dizer olha que parou lá mas olha, não faz mal o importante é que a gente se sinta bem e felizes um beijinho muito grande cuidem e até ao próximo vídeo tchau minha gente, obrigada